Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desse chaveirinho que é muito lindinho, ele também é um porta-moedas, onde você pode colocar o seu dinheiro, você pode dobrar, colocar aqui e fechar, não vai cair. E ele é muito fácil de fazer, gasta pouquinho material e vocês podem fazer vários ao dia para vender, para dar de presente, para brindes, para lembrancinhas de aniversário. E também vocês podem fazer, diversificar cores, né? Eu fiz esse outro aqui também, nessa corzinha vermelha, pus um lacinho e aqui eu coloquei um botãozinho colorido. E vocês podem fazer de vários tamanhos diferentes, formatos, cores diferentes, diversificar, né? Então, gente, espero que vocês gostem e vou pedir para vocês curtirem o canal, darem aquele seu like, aquele seu joinha e se inscreverem para vocês sempre receberem as nossas novidades. Um forte abraço e vamos ao passo a passo. Olá, pessoal! Vamos iniciar o nosso trabalho com essa agulha de crochê de número 3 milímetros. Aqui desse lado eu tenho 3 milímetros e desse lado aqui eu tenho 2 milímetros, 2,25 milímetros. Só que eu vou utilizar esse de 3 aqui, tá bom? Então, eu escolhi esse fio na cor vermelha, esse barbante é de número 6, tá? E nós vamos começar o nosso trabalho fazendo um anelzinho mágico. Então, eu insiro aqui minha agulha desse lado, olha, busco o fio, trago para frente e faço aqui o meu anelzinho mágico, tá? Então, gente, olha, esse anelzinho mágico, todos os pontos básicos nós temos eles listados aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Então, para vocês que estão iniciando agora, se quiserem verificar lá, dá uma olhadinha lá para ver os pontos básicos. Para iniciar o crochê que é muito fácil, tá? Nós temos ali pontos baixos, pontos baixíssimos, ponto alto, todos os pontos básicos para você iniciar facilmente seu crochêzinho, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer aqui no anel mágico uma correntinha, tá? E eu vou fazer aqui dentro 6 pontinhos baixos. Então, eu busco meu fio, trago para frente, dou uma laçada e tiro os dois de uma vez. Insiro minha agulha, busco o fio que tem lá atrás, trago para frente, dou outra laçada e tiro de uma vez. Vou fazendo assim, olha, eu puxo aqui também, olha, para poder fechar um pouquinho esse anelzinho, tá? Então, eu vou completar os meus 6 pontinhos baixos dentro desse círculo, tá? Para a gente poder dar início ao nosso trabalho. Então, vamos lá. Mais uma vez, insiro minha agulha, busco o fio, trago para frente, dou uma laçadinha, tiro tudo de uma vez. Então, eu já terminei aqui os meus 6 pontinhos baixos, eu puxei um fiozinho, pronto, já saiu, tá? Então, por isso que é importante nós fazermos o nosso trabalhinho bem devagar, para que quando você puxa um fio, um R, alguma coisa, você desmancha, volta de novo, faz direitinho para ficar tudo perfeitinho. Agora que eu fiz meus 6 pontinhos baixos, eu vou puxar essa parte que nós iniciamos e vamos ajustar aqui para fechar o nosso anelzinho mágico. Então, eu ajusto, puxo mais para fechar bem. E aí, nós vamos fechar esse anelzinho. O primeiro pontinho aqui onde nós iniciamos, tá? Então, eu insiro a minha agulha no primeiro pontinho dessa carreirinha, bem embaixo da correntinha, das duas alcinhas da correntinha e busco o fio lá de trás, trago para frente e trago para cá também, tudo de uma vez. E aí, eu fecho o meu anelzinho mágico, tá, gente? Isso é muito importante, é vocês marcarem o início do seu trabalho, tá? Aqui nós vamos agora subir uma correntinha e eu vou vir nesse mesmo pontinho aqui e vou fazer o meu pontinho, bem aqui onde nós fechamos o nosso trabalhinho. Então, eu venho aqui, insiro a minha agulha e faço um pontinho baixo, bem aqui. Agora, nós vamos precisar de marcar esse primeiro pontinho, eu tenho aqui esse marcadorzinho, mas para vocês que não tiverem esse marcadorzinho, vocês podem marcar com uma linha coloridinha também, tá, gente? Qualquer coisa que vocês marcarem aqui já é válido, só para a gente poder ter o nosso início do trabalho de carreira. Então, eu vou vir nesse mesmo pontinho e vou fazer outro ponto baixo junto. Então, vai ficar dois pontinhos baixos juntos no mesmo ponto de base. Venho nesse segundo ponto de base e faço aqui também mais outro pontinho baixo. Faço mais outro pontinho baixo junto também. Então, nós vamos fazer essa carreirinha toda, até aqui nesse primeiro pontinho, nessa pontinha, nós vamos fazer aqui pontinhos baixos. Vamos fazer dois pontinhos baixos juntos no mesmo ponto de base em cada base. Cheguei aqui ao meu finalzinho dessa carreirinha e vou fechar o meu pontinho bem aqui onde nós iniciamos. Então, nós tiramos o marcadorzinho aqui, ó, onde nós marcamos e vamos inserir aqui no nosso início de trabalho a nossa agulha para poder finalizar essa carreirinha com ponto baixíssimo. Então, nós fechamos nosso ponto baixíssimo, podemos puxar um pouco mais essa pontinha, ó, para poder fechar bem o nosso anelzinho mágico, tá? E aqui onde nós fechamos, nós vamos fazer o pontinho bem aqui mesmo, tá? Bem nesse mesmo espacinho. Então, eu venho aqui, ó, faço primeiro uma correntinha e aí eu venho no mesmo pontinho e faço aqui. mais um pontinho baixo, venho no próximo ponto de base, mais um pontinho baixo, no próximo mais um pontinho baixo. Então, eu vou fazer completar essa carreirinha toda de pontos baixos, ponto sobre ponto. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fechar meu pontinho com ponto baixíssimo, fechar essa carreirinha. Deixa eu marcar também aqui, vamos marcar o nosso primeiro pontinho para a gente não se perder, né? Então, eu marco aqui, tá? Completo essa voltinha toda, essa terceira voltinha de pontos baixos. E também completo a quarta, a quarta carreirinha de pontos baixinhos também, tá? Então, pontos baixos sobre ponto baixo, tá? Ponto sobre ponto. E aí, quando eu estiver terminando a quarta carreirinha de pontos baixos, você volta aqui para a gente poder dar continuidade. Cheguei aqui ao final da minha carreirinha, então, nós vamos tirar esse marcadorzinho, porque nós vamos fechar essa carreirinha bem aqui, nesse primeiro pontinho que nós fizemos. Então, eu busco meu fio, trago para frente e busco ele para cá de uma vez também, fechando esse ciclozinho, tá? Então, nós ficamos aqui, ó, como é que vai ficando, já vai dando a forminha, tá vendo, gente? Então, nós vamos agora, nessa quinta carreirinha, onde nós vamos trocar a cor, a linha, tá? Nós vamos tisar a outra. Então, eu escolhi esse amarelinho, tá? Só que esse amarelinho, ele é um pouquinho mais fininho que esse aqui, porque é de marca diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu fio, tá? Para ele ficar mais grossinho. Nós vamos iniciar aqui, bem aqui mesmo, tá? Onde nós terminamos. Vamos trabalhar com esse novo fio e com esse junto também, tá? Eu não vou cortar esse fio, porque nós vamos precisar dele novamente, tá? Mas eu vou cortar essa pontinha, essa pontinha que ficou, eu vou diminuir ela, tá? Deixo só uma pontinha mesmo para a gente poder esconder aqui dentro. Faço assim, ó, para a gente poder esconder por baixo das alcinhas. Eu pego a outra pontinha mais fininha, ó, por isso que eu gosto dessa agulha, gente. A gente vira, ó, o outro lado é mais fininho, eu já insiro aqui por baixo das alcinhas e eu já venho escondendo ele aqui, tá? Mas como ele vai ficar para dentro, não vai nem aparecer, nós só precisamos colocar uma colinha só para poder ele prender aqui no finalzinho, tá? Aqui por dentro. Então, eu ponho um pouquinho dessa colinha aqui, é colinha de artesanato, tá, gente? Que eu utilizo para colar o nosso fio aqui, mas serve uma outra colinha que vocês tiverem aí também, que vocês veem que colhe, né? Não precisa só comprar essa aqui especificamente para isso não, tá? Então, a gente, ó, deixa secar um pouquinho aqui, né? Desviro novamente, tá? Para poder a gente ter essa... Ter como trabalhar sem que esse fio fique aqui para fora, né? Então, a gente faz assim, deixa secar. E agora, eu vou fazer uma correntinha já com esse fio aqui, tá? Então, a gente faz aqui, ó, uma correntinha. E já prendo o meu fio aqui, ó, deixa eu só segurar a pontinha para não soltar, né? Deixa eu segurar aqui, ele vai soltar. E já faço aqui uma correntinha, ó, tá? Então, eu prendo aqui, faço uma correntinha para ele ficar presinho. E já venho segurando, bem aqui na voltinha que nós vamos fazer, nessa carreirinha, já venho segurando essa pontinha para ir escondendo ele, tá? E seguro também esse vermelho que nós não cortamos. Então, eu já venho segurando ele aqui por dentro, ó, por aqui por cima, né? Para a gente poder já trabalhar com ele aqui mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui no mesmo ponto de base e vou fazer o meu pontinho baixo bem aqui. E vou marcar esse meu início de trabalho novamente, para a gente não se perder, né? Então, a gente marca, põe marcadorzinho, ó, tá? Fecho, para não soltar. E venho aqui e dou continuidade. Faço mais outro pontinho baixo no mesmo ponto de base. Então, nós ficamos com dois pontinhos baixos no mesmo ponto de base. Vou puxar assim para vocês verem aí, tá? Então, no próximo ponto de base, eu vou trabalhar o meu próximo ponto de base com um pontinho baixo. No próximo ponto de base, eu faço dois pontinhos baixos. Segurando sempre essa pontinha aqui, para a gente ir escondendo ela, tá? Então, eu faço dois. Faço mais outro, mais um. Ficou dois no mesmo. Venho no outro ponto de base, faço um pontinho. Novamente, deixa eu segurar aqui a pontinha, que essa pontinha aqui está teimosa. Ela ficou bem para cima, né? Então, a gente segura aqui. Então, eu faço assim, ó. Mais um. No próximo, mais dois. E vou fazendo assim, essa carreirinha toda, tá? De pontinhos baixos, um pontinho baixo para cada ponto de base. No outro do lado, eu já faço dois. Tá? Então, um, dois. Ó, eu iniciei com dois, né? Fiz um no próximo. Fiz dois. Depois mais um. Depois mais dois. Dois, um, dois, um, dois, um. Tá? Até o final. Nós vamos fazer nele todinho, até aqui no finalzinho. Quando chegar aqui, a gente fecha e a gente vai trocar novamente a cor. E aí, eu venho por baixo das alcinhas, puxo esse fio para ir escondendo. Corto o restante e pego essa pontinha e insiro aqui para dentro. Aí, eu ponho uma colinha novamente para a gente poder prender essa pontinha aqui. Ela não fica dançando aqui dentro, né? Então, a gente coloca uma colinha só para poder ela fixar bem aqui, tá? Espero ela secar, né? Que ela vai secar aqui. Então, voltando aqui, nós vamos trabalhar agora com essa linha vermelha. Vamos puxar aqui ela para cá para frente, né? Buscar esse fio e trago para cá. E agora, nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Um ponto baixinho em cima de pontos baixos, tá? Pegando as duas alcinhas da correntinha, nós vamos completar essa nossa carreirinha somente assim. Dessa forma. Então, eu vou ficar com 18 pontos baixos aqui nessa carreirinha que nós vamos fazer. Nessa anterior, nós tivemos aqui nessa carreirinha 12 pontinhos baixos, tá? Então, nessa outra, nessa aqui de baixo. Nessa amarelinha, nós fizemos aqui, completou 18 pontos baixos. E agora, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Que vai dar a mesma coisa também, 18 pontos baixos. Então, completei meus 18 pontos baixos, tá? Chegando aqui o meu final, eu vou fechar o meu trabalhinho bem aqui onde nós iniciamos. Vou tirar meu marcador e vou vir aqui onde estava o marcador e vou fechar aqui, tá? Gente, lembrando que toda vez que nós iniciarmos uma carreirinha, nós precisamos de fazer uma correntinha e precisamos de fazer o pontinho seguinte bem aonde nós fizemos o fechamento da carreira, tá? Então, pra dar certinho os pontinhos. Aqui o meu deu 18 pontinhos baixos certinho, tá? Então, eu vou vir no mesmo pontinho de base, ó, eu fechei aqui, vou fazer uma correntinha e vou vir no mesmo pontinho de base, vou inserir minha agulha, busco o fio e faço um pontinho baixo, tá? Então, eu fiquei com um pontinho baixo bem aqui onde nós fechamos, né? Vou fazer mais outro pontinho baixo juntos nessa sétima carreirinha, né? Nós estamos na sétima agora. Então, eu faço mais um aqui mesmo. E já venho com o meu marcadorzinho e vou marcar aqui o meu primeiro pontinho, pra gente poder encontrar ele facilmente. No mesmo ponto de base, eu fiz dois pontinhos baixos juntos. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer um pontinho somente nessa base. No outro ponto de base, dois pontinhos baixos. No próximo ponto de base, eu faço um pontinho baixo. Então, fica assim, dessa forma, ó, gente. Iniciei com dois pontinhos baixos juntos no mesmo ponto de base, nessa carreirinha. No segundo ponto de base, eu fiz um pontinho baixo apenas. No outro, no terceiro pontinho de base, eu fiz dois, já fiz dois juntos. No próximo, um. Então, ficou assim, dois, um, dois, um. Novamente, nós estamos fazendo dessa forma. Então, nós vamos completar nossa carreirinha toda dessa forma aqui, tá? Ó, um pontinho baixo no próximo ponto de base. Venho para o outro pontinho de base, dois pontinhos baixos. Vou chegando ao final da minha sétima carreira, vou tirar meu marcadorzinho. E aqui onde ele estava, eu vou fazer o meu pontinho aqui, baixíssimo, pra fechar essa carreira. Fechei a carreira, vou subir uma correntinha. E vou inserir a minha agulha, buscar o fio, fiquei com duas laçadinhas, dou uma laçada e tiro de uma vez, fazendo meu pontinho baixo. Deixa eu só puxar aqui, porque às vezes o fio a gente puxa, vem fio puxado e fica feio. Então, nós temos que vir novamente, puxar devagar, pra o trabalho sair bem legalzinho, tá, gente? Bem direitinho, ó. Prontinho, agora saiu. Então, eu vou vir no meu segundo ponto de base e faço um pontinho baixo. Dessa forma. No próximo ponto de base, outro pontinho baixo. Eu vou fazer essa minha carreirinha... Ah, não podemos esquecer de marcar o pontinho, ó. O meu primeiro ponto aqui. Nós marcamos também, pra poder a gente seguir por ele, tá? E essa última voltinha que nós vamos fazer é a oitava voltinha, tá? Nós vamos fazer com pontinhos baixos, somente ponto sobre ponto, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo. Agora que eu cheguei aqui no meu final, eu vou tirar o meu marcadorzinho e vou fechar essa carreirinha bem aqui onde tava o marcadorzinho onde nós iniciamos, né? Então, eu busco meu fio, trago pra frente e trago pra cá, pra dentro também, de uma vez, tá? Aqui eu vou cortar meu fio, que nós já terminamos essa parte. Então, eu corto aqui, puxo ele de uma vez e venho aqui por trás pra buscar ele aqui. Então, eu venho aqui, ó, nessa minha carreirinha aqui do lado, embaixo da correntinha, tá vendo? Pegando as duas alcinhas, gente. E busco essa sobrinha de fio pra cá, pra gente puxar aqui pra trás. Aqui você puxando dessa forma, ele não aparece tanto aqui o fechamento, tá vendo, gente? Olha como é que fica, ó, bem retinho, bem direitinho, tá bem parecido com as correntinhas mesmo, fica bem uma correntinha, né? Então, eu venho aqui atrás e saio escondendo ele aqui, como nós fizemos lá embaixo, nós vamos esconder aqui também, tá? Nessas alcinhas, você vai puxando aqui pra baixo, acho melhor aqui pra baixo, né? Puxar por aqui, então, ó, puxo aqui, vem pra baixo e passo aquela colinha na pontinha pra poder não ficar aparecendo, né? Agora que eu terminei de fechar, passei uma colinha nessa pontinha, vamos deixar secando. Vamos fazer agora a outra parte. Nessa outra parte, nós vamos utilizar o mesmo fio e a mesma agulha. Vamos iniciar com o anelzinho mágico. Aqui eu posso puxar aqui pra poder fechar um pouquinho mais esse anelzinho mágico, né? Então, nós vamos trabalhar aqui dentro nossos pontinhos baixos. Eu vou subir aqui uma correntinha e vou fazer seis pontinhos baixos aqui dentro. Cheguei ao meu final e vou fechar com um ponto baixíssimo, fazendo aqui o meu, fechando aqui o meu anelzinho mágico, né? Então, ficou dessa forma aqui, tá? Vou virar aqui no mesmo espacinho que nós acabamos de trabalhar e vou fazer um pontinho baixo. Vou fazer mais outro pontinho baixo no mesmo ponto de base. Então, vou ficar com dois pontinhos no mesmo ponto de base. Venho no segundo ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha e faço mais dois pontinhos baixos juntos. No outro, no terceiro ponto de base, pegando as duas alcinhas da correntinha, ó, gente. E faço, então, mais dois pontinhos. Eu vou fazer dois pontinhos baixos em cada ponto de base dessa carreirinha. Venho aqui no mesmo pontinho de base da primeira, primeiro pontinho dessa carreirinha e vamos fechar aqui essa carreira, tá? Então, nós fechamos a segunda carreira. Na terceira carreira, nós vamos fazer uma correntinha e vamos fazer, vamos trabalhar o pontinho de base aqui onde nós fechamos, ó, bem aqui mesmo. Nós vamos fazer um pontinho aqui. Busco o fio que vem lá de trás, trago pra frente e faço aqui um pontinho baixo. No próximo ponto de base, faço outro pontinho baixo junto, dois pontinhos baixos no mesmo ponto de base. No próximo ponto de base, eu já vou fazer um somente, somente um pontinho baixo. No um, dois, o terceiro pontinho de base, nós vamos fazer dois. No quarto ponto de base, eu já faço um só, um pontinho baixo somente. Então, vai ficar assim essa carreirinha. Iniciei com dois pontinhos baixos, né? No próximo ponto de base, eu fiz um ponto baixo. No outro, eu fiz dois, no outro, eu fiz um. Então, dois, um, dois, um, tá? Toda a voltinha até chegar aqui nessa pontinha. Cheguei ao final da minha terceira carreirinha e eu tenho aqui 18 pontinhos nessa terceira carreirinha. Vou fechar meu trabalho no primeiro pontinho aqui onde nós iniciamos. Com ponto baixíssimo. E vou iniciar a próxima carreirinha fazendo uma correntinha e vou fazer um ponto baixo mesmo, o ponto de base onde nós fechamos. E vou fazer ponto sobre ponto nessa quarta carreirinha, tá? Então, pontos baixos sobre cada ponto baixo. Cheguei aqui ao final e nós vamos fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, eu tenho nessa carreirinha, nessa quarta carreirinha, eu tenho exatamente 18 pontinhos baixos novamente, tá? Então, nós vamos aqui subir uma correntinha, vamos vir no mesmo ponto de base, fazer um pontinho baixo, como iniciamos sempre, né? Dessa forma. E vou fazer outro pontinho baixo junto também. Então, essa carreirinha será assim, dessa forma. Iniciando com dois pontinhos baixos, venho no próximo ponto de base, um pontinho baixo, no próximo ponto de base, dois pontinhos baixos, juntos, no mesmo ponto de base. No outro ponto de base, um pontinho baixo sozinho, tá? Então, vamos intercalando dessa forma novamente. Dois, um, dois, um, dois, um, por toda a voltinha até completar e chegar aqui nessa pontinha. Então, eu cheguei ao final da minha carreirinha e eu vou fechar a minha carreirinha com um pontinho baixíssimo. Então, vou utilizar essa parte aqui da agulha que é mais fina pra gente poder finalizar essa parte aqui e conseguir inserir minha agulha aqui. E o pontinho, às vezes, fica apertadinho. Então, nós precisamos de ter uma agulha menor pra poder nós conseguirmos, né? Puxar aqui direitinho. Puxo o fio que vem lá de trás, trago pra frente, trago pra cá também, pra gente poder finalizar essa parte. Então, vou cortar aqui no fio. E vou puxar aqui, ó. Vou fazer a finalização como nós fazemos sempre, tá? Venho aqui por trás, insiro a agulha aqui nesse pontinho ao lado, pegando as duas alcinhas da correntinha e busco meu fio, trago aqui pra trás, pra gente poder esconder esse fio, como fizemos da outra vez, né? E vamos escondendo aqui e passar uma colinha nessa pontinha aqui também. Vamos fazendo os dois aqui. Agora que eu tenho as duas partes, eu já colei, tá? Aqui a parte da finalização. Então, nós vamos unir essas duas partes aqui, tá? Eu vou utilizar uma agulha, agulha de tapeceiro, e vou utilizar também um pedaço de fio. Eu estou medindo aqui, aproximadamente, um metro, um metro e meio de fio, acredito que dê pra gente fazer o que a gente quer, né? Então, vamos aqui cortar e vamos inserir aqui na agulha de tapeceiro o nosso fio. Então, vamos unir essas partes, que é muito fácil de fazer também. Tá? É muito facinho. Eu só preciso achar que o meu finalzinho início é que é esse aqui, ó. Pra gente poder iniciar por aqui. Eu gosto de iniciar por aqui, tá, gente? Mas se vocês quiserem dar continuidade e começar por outra parte também, tá? Então, vamos iniciar aqui, ó. Eu venho aqui por dentro e inicio aqui por dentro, por debaixo das duas alcinhas, ó. Pegando as duas alcinhas, assim. Seguro uma pontinha, né? E puxo a outra. Essa pontinha, ela pode ficar até aqui, porque nós vamos depois finalizar ela. Então, eu venho aqui por debaixo da outra aqui do lado, da outra alcinha do lado, ó. Deixa eu botar assim pra ver se vocês conseguem visualizar. Eu tenho essa correntinha primeiro, foi onde eu saí, vou vir nessa segunda aqui, tá? E aí, eu vou vir aqui também, vou pegar uma outra alcinha aqui dessa outra aqui também, ó. Pegando duas alcinhas, também dá a correntinha, a mesma coisa, ó. Tá? Então, de um lado e de outro. E eu saio aqui, puxo aqui. É bom vocês não puxarem muito pra não apertar muito, tá, gente? Porque conforme a gente vai apertando muito, ele fica muito franzido, fica feio, né? Então, deixa o natural. Venho aqui ao ladinho, ó. Pego as duas alcinhas novamente, o ladinho desse. Venho as duas alcinhas do outro aqui. Ó, dos dois. Os dois lados, tanto desse, quanto desse outro aqui também. E saio aqui novamente. Então, vou pegando pelo ladinho, tá? E vou cozer aqui, fechar, pra fechar essa partezinha. Aqui eu tô chegando ao meu finalzinho, tá? Ele vai ficar se abertinho assim mesmo, tá? Pra gente poder colocar aqui o nosso dinheiro, né? Então, venho aqui e eu já puxo aqui, ó. Insiro aqui desse lado somente pra cá pra dentro, pra gente finalizar, tá? E a gente corta esse fio aqui. Aqui sobrou bastante fio, eu cortei um metro e meio. Se vocês quiserem cortar menos pra economizar fio, alguma coisa assim, vocês cortem menos quantidade. Eu cortei um metro e meio e me sobrou ainda. Então, nós vamos só finalizar agora com esse fio, tanto desse lado quanto desse aqui. Nós vamos fazer a finalização aqui por baixo dessas correntinhas, como fizemos nos outros, tá? A gente puxa aqui por baixo e vai escondendo. E ao final, a gente passa uma colinha aqui pra poder esconder o restante do fio, né? Bom, aqui, gente, eu fiz, fechei aqui essa parte, né? Pra gente poder utilizar aqui, colocar dinheiro aqui dentro, tá? Então, aqui, pra me fechar, eu vou colocar esse velcro aqui, ó. Pra poder ele ficar fechadinho e não cair nosso dinheiro, tá? Então, eu vou colar com essa cola aqui, posso utilizar essa aqui de artesanato ou posso utilizar essa aqui de coladinhas, colar tecido, né? Ela também cola bem. Então, eu posso utilizar uma das duas ou a que você tiver em casa aí também, tá, gente? Vocês podem escolher aí, tá? Vocês podem, o que vocês tiverem aí pra colar, que vocês veem que colam lá direitinho, tá? Então, a gente coloca um pouquinho de cola aqui de um lado, coloca um pouquinho do outro. Enviemos aqui, colamos aqui, ó. Ele não cola, essa cola é boazinha. É muito boa pra você colar. Depois que seca, ele fica direitinho no lugar. Você consegue manusear bem legal, tá? Aqui, nós vamos esperar secar essa colinha. Eu vou prender com esses prendedorzinhos aqui pra poder segurar bem aqui enquanto seca a nossa cola. Se vocês não tiverem esse grampinho aqui, vocês podem botar um pregador mesmo de lavar roupa, né? De secar roupa, né? Lavar, secar roupa, né? E aí, deixa secando. Enquanto isso, enquanto isso, eu vou fazer aqui nessa pontinha agora, aqui nessa parte da frente, tá? Nós vamos colocar esse lacinho que eu fiz. Eu posso estar deixando o link aí pra vocês também na descrição do vídeo. Caso vocês queiram saber como é que faz esse lacinho. É muito simples de fazer. Aqui eu colei na parte de cima uma pérolazinha. Eu comprei essa pérolazinha adesivo, ó. Tá? E ela é muito prática de você colar. Tá? Então, aqui eu vou colocar um pouquinho de colinha. Vou utilizar essa cola também, novamente. Usei a de tecido. Agora eu vou usar essa aqui de artesanato. As duas pra mim cola bem, tá, gente? Só deixar secar bem que ela fica direitinho. Então, aqui nós vamos colocar agora aqui na parte de trás, a parte da frente aqui, ó. Eu já colo aqui o meu lacinho. Tá? E também fixo bem aqui e espero secar também. Enquanto isso, nós vamos vir aqui com o outro meu que já tá prontinho. E já vou colocar o meu mosquetão aqui com minha argolinha aqui pra chaveirinho. Pra poder a gente prender. Muito fácil. Só você abrir essa pontinha aqui, tá? Que é muito prática. E vem aqui por baixo das duas alcinhas e insere aqui, ó. É muito fácil, ó. Olha como é que fica, gente. Tá? E aqui na parte da frente, nós vamos colocar esse botãozinho que eu achei muito bonitinho também. Aqui eu tô com uma agulha de crochê número 1 e 75 que ela cabe aqui direitinho, ó. No espacinho pra gente poder puxar nosso fio. Então, eu venho aqui, coloco aqui. Posiciono, venho com a agulha aqui por trás, ó. Aqui por dentro. Tá? Saio aqui na frente. E puxo o meu fio. Eu escolhi um fio de crochê mais fininho, né? Só pra gente costurar ali. Então, eu puxo aqui a pontinha pra cá, ó. Tá? E aqui ele vem direitinho, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Insiro aqui. Passo aqui por dentro. E venho aqui e puxo o meu fio. Mas só a gente ir ajeitando aqui, ó. Ele vem, tá? Vem, vem, vem pra cá. Agora vem pra cá, pra dentro. Tá? Então, a gente puxa aqui. Aí ele vem, tá? Vamos vir aqui. Um outro espacinho do lado aqui. Eu busquei justamente, gente, essa parte da emenda que nós fechamos o nosso trabalho. Pra poder ficar aqui por trás do botãozinho, tá? Prendo bem. Dou mais outro nozinho. Mais outrozinho. Pra certificar que não vai soltar, tá? E aí eu corto essa minha pontinha. E faço o mesmo processo da colinha. Essa colinha é muito boa, gente. Ela esconde bem aqui, né? Ó. Essa colinha de artesanato que eu utilizo mais. A gente dá uma apertadinha assim, ó. Só pra ela ficar aqui no lugar. E esperar secar. Então, aqui você também tem uma forma de guardar seu dinheiro. Aqui dentro. Muito prático. Então, gente, olha. Fiz esse aqui. Coloquei esse lacinho com uma pedrinha, né? Coloquei essa argolinha de chaveirinho. Esse mosquetão que ajuda você a prender na sua bolsa, ou na sua chave, no seu chaveiro, né? E tá muito prático. E coloquei. Fiz esse aqui também, ó. Esse aqui também eu fiz de cores diferentes. Coloquei um outro dorzinho. Olha, vocês podem ver. Que ficou uma gracinha, gente. Espero que vocês gostem. E vou pedir vocês para curtirem o canal. Darem aquele seu like. Aquele seu joinha. E se inscreverem. Pra vocês sempre receberem as nossas novidades. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.